como sempre atrasado no aeroporto e por causa de quem de fernando atrasado os bastidores aqui eu dou a corrida o valor de cada pneu 2400 e pouco que ele chuva eu mandei para os caras nove pau de pneu ontem o caiam que meu companheiro de equipe ficou até tarde cara lá na piscina meu carro não tava batendo a cavalaria deveria bater nem a mínima ela com problema aí passou um tino acabou que bateu bateu a rolinho a cavalaria não te passou no dia no carro acabou lá o 219 aqui no quilômetros e conseguiu bater aqui 142 hp na média ele carro lá que chegou bater 300 amiga top aqui tá bom a gente queria almoçar hoje numa julha que é o restaurante do cachorrão é que passou pelo casa dele na cozinha só quem chegou aqui em são paulo tá tanto fome que não deu tempo de almoçar para adquirir almoçar lá mas amanhã a gente vai é o que tinha eu queria um virtus e não tinha o cara falou só tem um renegade reneguei estudante de medicina estudante de medicina dado pelo pai ainda esse cara é tua cara bicho na moral mesmo sai fora o hotel que a gente fica aqui galera quando chega transamérica vem da hora mano a gente chegou dormiu me vesti toda minha roupa toda para gastar a roupa não pode ver se a gente tá fechado o restaurante do hotel fecha as 9 porque por algum motivo que o vídeo só pega depois das 10 das 9 das 10 é uma parada que não faz sentido mas a gente é gado a gente tem que respeitar e já foi então não fala comigo não pegou agora como é que tu deixa o cara a gente andar com qualquer roupa com vestido com calça é gente preguiçosa você vai falar de preguiça tu quer que eu diga que eu que você queria sair do quarto não queria nem vestir a cueca a preguiça aqui fica perto de interlagos normalmente os pilotos ficam nesse aqui ou então no outro lá que fica fica do outro lado da avenida quando vem eles ficam chegamos em interlagos e aí velho qual a sensação hein porra interlagos sem palavras né top demais aí aí então tem 2 e aí passando aqui parada pilotou de brincadeira não vai hoje é sexta-feira a gente tá vindo aqui para o treino vou testar o carro não testei o carro ainda carro novo mano temporada passada usei dois carros nessa agora já é um outro carro vou testar ele agora vamos ver se tá legal ficou a máscara para entrar ali teste de gol de covid negativo hoje a gente fez a cambagem do carro agora fiz a regulagem do banco não tinha entrado no carro ainda mas mano vai ser da hora vai ser da hora galera aqui ó todo mundo preparado ali carro tá o grid hoje vai tá cheio mas vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí E o tempo hoje? Fez quantas? 2 horas, que é o tempo que eu tô aqui. Você fez 5? Tem um voo da Bahia pra cá também. Ah é, tem um voo de Salvador pra cá, então 5 horas totais. É o campeão, é o campeão! Dá umas dicas aí pra umas carinhas. A dica é o seguinte, fica entre as duas linhas brancas na pista, pra direita acelera, o único pedal da esquerda freia, e o resto acontece. E aí, titi na área? E aí, tá preparado? Amigo, pega esse carro aqui, esse verdinho, e só filme ele na corrida. O número dele é 459. É a nota placa. Estamos aqui hoje, sábado. Teve que trocar o motor no meu carro de novo. Eu nem comecei a fazer vlog mais cedo hoje, que eu fiquei puto. O motor já trocaram, velho. Esse era o antigo que deu pau. O Pablo gravando vídeo aí. Motor novo esse aqui. Motor 000. E aqui é o motor que deu pau ontem. Acabei de conseguir agora, mano. Segundo treino do dia, o carro funcionou. Consegui fazer volta, cara. Não forcei muito, mano. Não peguei muita confiança no carro ainda. Mas, mesmo assim, consegui fazer 2 e 5, tá ligado? O tempo do melhor tá 1 e 1, 58, 59. O tempo dos caras, assim, de amador, tá 2 e 2, 2 e 3. Tem a qualificação agora. Vou tentar passar um pouco mais, tá ligado? Tentar virar algum tempo aí. Vamos ver. Ele entrou em emergência várias vezes? Uns 4. Depois, a última vez entrou e não saiu mais. Nem ligando, desligando. Entendi. Virei a chave e tal e nada. A primeira vez deu certo, mas depois... Depois foram de volta. O que você acha, Fernando? Declaração pra dar o carro quebrado de novo? Acho que... Não sei. Não vou declarar um negócio desse. Não é triste. Vamos ir lá agora. Prestigiar os amigos. Que vão correr e torcer pra nenhum carro mais quebrado. Carro de corrida não deveria quebrar tanto assim, tá ligado? Tudo bem que a manutenção é foda, tá ligado? Como eu falei, pra quem adota automobilismo entende isso. Que é complicado. Complicado. Porque é normal os carros quebrarem. Mas não tanto quanto tá quebrando na Mercedes. É... Caiã bateu. Tudo bem, velho? O que importante é que tá bem, né? Que tá tranquilo. Tranquilo. A gente tá vendo o veredito ali, né? Uma batidinha 180 por hora. 180. Mas na hora o cara... O cara, tipo... Nem imagina. Pau de... Quando veio já tava com o carro parado. Muito rápido. É igual a gente dentro de rua, velho. É a mesma coisa. Não dá tempo. Você pensar... Nada. É igual tirar a mão. O pessoal fala... Até no treinamento que a gente fez, fala isso. Bateu, tira a mão no volante. Eu... Quando eu bati o carro no rumo, não tirei a tempo. Tô cicatriz aqui até hoje. Também não tirou. Na hora o cara não tem como pensar, velho. Porque... Acho que... Na hora de corrida a gente tá com o cinto mais preso. Tá de luva. É. A gente tá bem fixado assim mesmo, né? No lugar de carro a gente tem o cinto, mas... Fica meio mole. Fica mole. Esse aqui não. Esse aqui cê tá tipo... A vontade do Diego é um cabelo. É. O Dharma levou a gente aqui pra comer uma carne em um lugar, mano. Top, velho. Top, top, top. O que é, Fernando? A acidez tá no ponto certo. É o quê? A acidez. O Dharma, conta aí qual foi... Vé, nunca vi uma mulher tão chique na minha vida. Como é? A pia, o banheiro é reta. Aonde é que vai a água, só Deus sabe. Mas cê vai dar uma mijada? Pode falar que gosteira, né? Tem um papelzinho ali pra cê segurar o Bilal. E não pegar no Bilal com a mão suja. É importante. É, é importante. Porque cê lava a mão quando cê sai. Quando cê sai. E cê pega no Bilal com a mão suja. O coronavírus tá aí. Opa. E depois cê entra num box assim. Um negócio assim de apertar assim. Higienizador sanitário. Pra cê passar no potinho. Cê vai cagada. Vixe, eu nunca vi uma mulher tão chique na minha vida. Vamos lá agora. Vamos lá agora. Coloca o nível na pia. O nívelzinho do celular vai mostrar. Se a pia é inclinada ou se não é. Ó, aqui deu. E aqui. Cacete. Não tem caimento na parada. Ó. Não tem. Não tem caimento. Se tiver é mínimo. Vai pra ali, ó. Toma, Gabriel. Não, não sei. Permita. Não, não sei. Obrigado. Por quê, velho? Menor condição. Não tem menor condição. Eu tô segurando de respirar tudo. Se eu respirar tudo que eu tenho pra respirar. O botão da blusa estoura. Vai dar.